Ó, seguinte, você vai apertar triângulo e eu vou te dar uma coronhada e você vai bugar. Vai, aperta triângulo, aperta no avião. Um, dois, três, e apertei. Bugou? Não. Não, volta então, volta. Vai. Você depois, vai. Calilho, tô dentro do avião. Vai pra trás agora, vai pra trás da cabine do avião ali. Segue indo, vai aí, aperta a bolinha pra ir na cabine do avião. Tá, eu tô aqui, eu subi na bunda do avião. É, agora eu vou. Vai. Vai, fica aí. Tô aqui, porra. Caralho, caí. Caralho, caralho, tô sendo rolando aqui, caralho. Caralho. Eu não consigo ver o que tá acontecendo, tá tudo bugado. Eita, fui cuspindo pra fora. Caralho, que absurdo. Desculpa. 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 Caralho, de breia que é a asa, moleque. Que louco. Vai, vamos aqui no outro. Tem outro ali, vamos lá. Se a gente conseguisse abrir essa porta, eu ia ser muito... Não dá. Como faz pra abrir a porta? Não tem como, eu já tento abrir um jeito. Procura no Google. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai, vai, vai. Vou entrar, hein. Não, não deu, vai. Vai, vai. Vai, eu tô aqui. Vou tentar dar um... Um looping no ar. Já é. Peraí, cara. Eu tô me... Que merda, cara. Eu tô sendo empurrado pra fora, cara. Peraí. Eu só tô vendo um peito... Ai, caí no chão. Ué, saiu? Saí. Você não tentou apertar triângulo? Acho que senta se apertar triângulo. Não tentei, é mesmo. Não, o triângulo ele foi tentando correr pra frente. Vai. Não senta? Não. Tenta pegar cover ali. Caralho, já tentei, já tentei. Abaixa então, só. É, não deu jeito. Eu caí e vim rolando, vai. Caralho. Tu vai ficar olhando aqui pras bolas desse velho escroto. Não caiu ainda? Desculpe. Não morri. Não morreu, ó. Que isso, mané. Atirou ou anda? Vem aqui fazer uma coisa aqui. Tá vivo? Tô indo. Eu não sei se vai funcionar com essa asa. Com porta de carro funciona. O quê? Socar no seu cu? Eu não sei se com isso dá, mas com porta de carro dá. O quê? Fala. Vai, sobe aí nessa asa aí. Não tem asa nenhuma aqui, cara. Tá, então. Sobe aqui onde eu tô. Tô nem te vendo. Ah, tá aqui. Eu não sei se com isso funciona. Eu tô em cima da asa pra tu? Tá. Vamos ver. Aconteceu nada. Ó, fica mais mentira, gente. Jeitinho. Eu sou muito bruto, né, cara? Vamos até a tua mão. É. Deixa tudo ardendo. Vai, tô em cima da porta. Essa barba aí da alergia nela. Tô em cima da porta. E aí? Tá pronto, cara? Vai. Dei um pulinho muito bichola. Onde é que tá pronto agora? Eu tô bem em cima dela de novo. Tá caindo em cima dela as mina? É, não. Tá embaixo. Eita! Eita! Caralho! Peraí que deixa eu ter que comprar mais mina. Vai. Para, cara! Eita, caralho, eita, caralho, eita, caralho! Caralho, cai igual o peão do baú, mané. Maneiro. Eu pego que a porta vem aqui junto comigo. A porta tá bem aqui. Então vai. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Eita, caralho, de novo. Nossa! Caralho, muito maneiro. Muito maneiro. Caralho! Foi aquele voo durinho, mané. Até só começa a piroletar quando tá caindo. Bizarro. Maneiro isso aqui.